Eu vou lhe dar um prato de flores E no seu ventre vou fazer o meu jardim Religar 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 A intuição Ao cérebro multipista Ao uno e ao verso Versão remix Das esquinas da visão São 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 Dissonante Mente Consonante Harmoniosa Mais precisamente para a construção Luz Luz Som O ídolo Silêncio E protetores e orixás, em nome da corrente médica do espaço, que eu dou por aberta a humilde gíria deste rio. Em nome de São Miguel Arcanjo, rei-chefe da Umbanda, em nome do Caboto, Guaracido e Oxóssi, em nome de todos os guias, protetores e orixás, em nome de São Miguel Arcanjo, rei-chefe da Umbanda, em nome de São Miguel Arcanjo, rei-chefe da Umbanda, em nome de São Miguel Arcanjo, rei-chefe da Umbanda, em nome de São Miguel Arcanjo, rei-chefe da Umbanda, em nome de São Miguel Arcanjo. E é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de São Miguel Arcanjo, rei-chefe da Umbanda, em nome de São Miguel Arcanjo, rei-chefe da Umbanda, em nome do Caboto, Guaracido e Oxóssi, em nome de todos os guias, protetores e orixás. Um violão tão lento, um amor. Um violão tão lento, um amor. Um violão tão lento, um violão tão lento, um violão pascal, um maço tão lento. Magoado não, bem-vindo sim Desesperado não, querido sim Acabrunhado não Desesperado não, querido sim Apaixonado sim, porque não Despreocentuosamente eu vou vivendo a minha vida Não me importa a cor da pele, não me importa a cor da ida Não me importa a cor da volta, é bonita a cor que estou Por favor não feche a porta, me aceite como eu sou Eu sou filho da poeira, sinto o pó em minha volta Se você me fecha a porta, aceito o amor Vão parar e abraçar, dormir Sublimar, dormir Envolver, dormir Amor Querendo-me bem Adorando-me Abraçando-me Sublimar, dormir Abraçando-me 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 Amor 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 Amém. 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 Aqui tem carroça, tem papelão, tem molecada com os pés no chão. Tem linha no pote, pipa no céuzão, ligeiro com os poste, frut no campão. Tem funk, frangote, brilho no sabadão, pra leste bichote no churrascão. Tem lares e bares, latinha litrão, se tem a chelzinha também tem o tiozão. Tem força na peruca, suor que escorre, missionária que ajuda, esmanudo corre. Tem filho, gastador, tem mãe, tem pai que acorda às cinco da manhã pra trompar e vai. Tem senhora, senhor, adulto, criança, se tiver ID errada também tem cobrança. Tem disciplina, sem dedo num gatilho, realidade do outro lado dos trilhos. Amém. Combinado num gatilho,台灣 palavra 1 para 3 mil, é o que vai fazer. Atualdade sem disappointed em proibidas. da rachada, à procura da cura. O drama que eu travei e não pedi nada, a não ser uma estrela longe e ouro escala. Sente o drama do preço e da cobrança, do amor, do ódio e da insana me engana. O drama eu sinto em drama e que não se cuide. O drama que eu carrega para não ser mais um preto perdido. O drama, a cadeia e favela. Túmulos, sangue, sirene e choro de velas. Passageiros do Brasil, São Paulo, Bolívia, sobrevive minhas ódios e covardias. Periferias, vieras e curtidas. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha que morre, irmão, deixa você por mal. Esse é o médico da paga que pratica o mal. Vê, pobre, preso, morto. Já é feitura. Registros, histórias, escritos. Não é conto, nem fábulas, lendas ou mitos. Não foi sempre dito aqui. Tudo não foi feito de vida. Foi o castelo de vida. Então você tem que ir. Carne. Eu era carne, agora eu sou a própria navada. Tinho. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O baladar violento vem engolindo A criatura repara no meu sofrimento O forte lembra Eles pensam que a maré vai, mas nunca morra Até agora eles estavam comandando meu destino e eu fui Fui, fui recolhendo, recolhendo cúrias Hoje eu sou onda solta e não morro quando eles imaginam fraca Quando eles virem em perdida correnteza Quero ver se eles resistem à surpresa que eu sabia Que eles reagam em sangue Meus filhos, não sejam lá na sua humildade Tenham uma buça e não vão estar Mas o Senhor preparou esse presente Para a prova, para a prova, para a prova Beijem seu pai e desejem felicidade com você Tchau! 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 As coisas em cima do espelho e a frase que eu pergunto ela E onde é que tá a má? Que galera é essa? Que conclusão é essa que vocês vão bater? Acabou, para Que conclusão é essa que vocês vão bater? Acabou, para Carece 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 O que você quer saber de mim? Carece Carece O que você quer saber de mim? Você quer que eu traduza? Você quer que eu cante? Você quer que eu fale alguma coisa? Carece Me fala Cantar Falar Rir Carece Aqui não, tá lindo O que eu posso fazer? Tá lindo Fala alguma coisa Fala alguma coisa Falt Olha Fala 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 Você não esteve no Brasil comigo a última vez? Você não entendeu o que eu falo? Eu não sei o que eu tô f... O que eu falo é o que eu falo, a última vez que a gente esteve no Brasil O que que eu disse? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Não, 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 não Cana é? Cana é? Cana é? Cana é? Não, 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 não Não, não sei algo muito Fui espinho Cana é? 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 Cano é? Cana é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu colo Nasce o sol em seu resplendor E eu desejo todo calor Ó minha mancha Pestejo mar Xinguo meu peixe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.